Como esse pessoal tipo da manhã da manhã gosta de um bate-papo também, hein? Nossa senhora, basta ter uma branchinha ali, todo mundo se reúne Acho que esse pessoal precisa ir de um Facebook ou MSN Alguma coisa mais clara, né? Pra bater um papo depois Porque antes atrasa e atrasa bastante Vai começar o jogo, aperta o árbitro Com a saída do Nouros, cabelo estar rolando o estádio de Mundo Clube É muito mais futebol pra você, muito mais emoção no seu rádio Atrás tomando posição, o Glauber pode vir pancada também com o Aldaí Batou de mão de oito, a Lourdes Do centro da meta pra praticar a defesa, mandou a pita o árbitro Final de primeiro tempo, jogos abertos do interior Futebol masculino, Bauru, representado pelo Nusca no estádio Edmundo Clube Não jogou nada no primeiro tempo, zero Ainda não jogou nada, põe bem nada Pois não, já tem gosto Fui reclamar, Lico, cara de trás, rapaz Não pode vir cá também, vira pra lá que eu pra tá Fui reclamar, Lico, não é grande, né? Fui reclamar, Lico, não é grande Fui reclamar, Lico, o time de direção jogou muito braço, muito ácido Eu tô chocando com a cara, com a tovelada E é perigoso Agora o time de Bauru começou melhor, mas vocês eliminaram depois do jogo É, no final do primeiro tempo a gente chegou bem Cruzamento, bala na área Vamos tentar fazer gol aí no próximo Muito bem, tá aí, encerrar o primeiro tempo, zero e vamos Vamos por aí, pessoal, hoje o dia um pouquinho menos da gente nesse segundo tempo, né? Joga um pouquinho mais de bola Vai começar a segunda tempo no estádio O município próprio feito Edmundo Clube Vai dar a saída aqui de pinda-mandada Nesta etapa é complementar Por sábado à frente, o Carlos, também o Jones O projeto do Verde, a terra e o árbitro A balança é rolando de novo É muito mais, pessoal, é muito mais emoção no seu rádio Sem hora, galera Até mais 45, não, né? 30 minutos hoje 30 minutos de emoção no seu rádio Alguém aqui do lado disse que ainda bem O próximo manual vai encostando por lá A camisa não é a dúzia das costas O Leonardo já soltou na frente Tanto a ligação Com o Toninho, levanta a pinha na bola Fasta de qualquer forma Tira o Daniel Miller Aliás, deixa eu mandar um abraço para o Airem Lá na cidade de Ouros É tio do Daniel Miller Tá curtindo Através do www.arroverde.am.br Airem, tio do Daniel Miller Aqui desse ano, o capítulo de levantamento Para a ponta galera Praticamente a final Vídeos de 30 São Marpisi Vão na Rússia No ato Na área das 9 minutos do segundo tempo Lugando a botão que partiu da puta cauta Bola escorada pro Maio, e aí tava tranquilo, né, sozinho, sucedido, o Samuel Pizzi, testou, mandou pro fundo do gol, o Mourosca abre a contagem, do Alchabau, nos jogos abertos, Mourosca, um, indo para a venda, zero, o jeito é o gosto. Ela cortou o Felipe aqui pra esquerda, ela levantou no segundo pão, Lester, o Damoelinho, testou pro Maio, aí o Samuel Pizzi ficou sozinho, botou pra Luba, ajeitadinha no pato de cabeça, botaram o furo, sem chance, cara, o Felipe, olha o Mourosca. Olha o Mourosca, Fendi, eu fiquei sempre olhada, né, tá precisando, vai pra jogar, ó, tem, tá, 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 aí, aí, a Eretra já acabou mandando o jogo seguir, Mourosca ficou na bronca, mas ficou só nisso, né, só uma reclamação. Me encontrou o Machado, no Oeste, sai na frente, Samuel Pizzi, 1 a 0. Esse lance aí, se foi ou não foi, o Ed, tava um quilômetro de distância, ele fica aqui, no sul, que o central, praticamente, ele põe o Corre. Jota, agora dá pra se fazer aqui, rapaz, um delícito do estado municipal, em qual o salário, muitos estados por aí, né, qual o salário, eu queria mandar até jogos por aqui, viu. Não, sem dúvida nenhuma, viu, Jota, muito, muito arrumadinho, né, muito arrumadinho, realmente, este estádio municipal Edmundo Clube, né, pelo menos com as categorias de básico esporte Clube do Oeste, sem dúvida nenhuma. Aqui vem falta pro time de pinda, vai agar, tentou levantamento na boca do gol, quem é que sobe, subiu pra fazer o corte, de qualquer forma, apareceu da ofensiva na Alicina, e liga contra o golpe, o passe feito com o Douglas, ele fez o corte, dominou, na palma esquerda, ergueu a cabeça, tenta ligação direta, era pro Samuel Pizzi, a bola passou por ele, sobrou na conta canhata. Passa também, vinha chegando por lá, justamente, Filipe, formiu também daquele lado, abriu a chance, vai parada, partiu, Gléber, ele beclou, e vai assim, perdeu, mas houve o desvio no meio do caminho, escantou pra tira de pinda na Alicina. Olha, vem chegando pra cumprança, na quarta direita, vai ajeitando pelo lado esquerdo, um, dois, três, quatro, cinco, seis homens, está chegando no sexto exagador de pinda, dentro da grande área, Levanta e mata o Lâmina, está no soco da Bela, tira o perigo, o Norosca tenta, com o Senhor, e o Bino, bonita na ponta, bonito lance, para a ponta esquerda, escapuliu, pode inverter a jogada, inverter o eletronilo, mas não inverter o mal, ninguém se apresentou, ninguém apareceu, o Norosca não toma, no meio do campo, vem de novo, com a camisa ali a dois e as costas, invertendo o lance, Filipe, agora, ergueu a cabeça, invertou, né, não, colocou com o Samuel Pizzi, passou pedindo, vai tentar levantar, mas desviada, se tornou, liga de fundo, ex-campanha pro Norosca, Mas Norosca também, no segundo tempo, e Norosca com a carro, Marco Antônio, já já, comenta depois desse campanha, Norosca vai fazendo, por merecer até aqui, esse resultado, quem sabe não vai ampliar agora, né, quem sabe vai fazer o segundo, pra ficar mais próximo da classificação, D'Antio do Alguacentro, vai ter o resultado desse vídeo, que vai sair? ganho o melhor, ganho a busca melhor ganhada do Douglas, ele veio com um rio, veio com um foguete de trás e gastou de cabeça O fundo da meta do Felipe, Daniel Miller, Daniel Miller, Daniel Miller, um clínico dos vinte e dois, Borusca, dois, linda da greve, zero, jeito é o gosto. Vamos lá, Jota. É, uma boa meta aqui da esquerda, né? Subiu como um foguete ainda, agora testou, rapaz. Sem chance nenhuma pra fazer o segundo gol da quipe do Dorado. Sim, vai pra ver um incêndio? Aonde, Jota? Só pra você ver aí, ó. Não, na segunda, rinda lá. Quando o equipe do árbitro, fim de pico, foi só o jogo que você viu nesse árbitro, ele terminou na marca dos trinta, não deu a classe, não deu a classe, não deu a classe, não deu a classe na hora que o jogo ficou paralisado naquelas duas conclusões, pelo menos uns quatro minutos, mas o jogador, ah, ele também resolveu encerrar, porque... Fim de pico, Norusca, dois, linda da manhã, dois, zero, velha, veta. Eu tô aqui com o Bob, que azar, rapaz. Perdeu dois jogadores assim, num instante, deu uma... aí outro e acabou caindo. Ah, complica, né? Perdeu dois jogadores. Fez falta agora pra gente, com isso que o Toro também tem capacidade de substituir, mas só que tava meio gelado ainda, até pegar o vídeo do jogo e complica as coisas. Agora a manhã tem o seu primeiro sinal, pelo menos pra estar com o Marinho, né? É, agora o que é essa pra gente é esperar o resultado. Acho que Deus vai dar uma flor pra gente, vai ajudar, se todos classificarem pra próxima fase. Muito bem, tá aí o Adotão Gamba, eu vejo aqui o Luciano, a análise que você faz desse jogo, no segundo tempo que... O time começou a bem dar a cair no segundo tempo foi melhor, né? É que talvez você tava um time bastante alterado também, né? Isso, nós estamos com jogadores aí praticamente 9-4, a unitidade de idade aqui é 9-1, né, nos jogos abertos. Mas os meninos vinham já jogando o Campeonato Paulista, alguns já entravam. O primeiro tempo foi um pouco truncado, meio nervosismo no caso da estreia, mas o segundo tempo podemos soltar mais, o toque de bola começou a aparecer, começou a abrir espaço e com o gol nós tivemos mais espaço pra explorar os contra-ataques e conseguimos o segundo numa bola parada. Mas os meninos estão de parabéns, né? Agora descansar e que amanhã tem o Marinho, um clássico aí, nós precisamos pelo menos de um empate pra seguir em primeiro lugar. Agora passa a outra fase, o Moisés vai liberar mais alguém pra vencer, pra reforçar o time? Eu acho que esse é o time que vai até domingo, né, as semifinais, porque a concentração do profissional, tem o Natan, o Mariano, tem o Neto que pode estar aqui reforçando, seriam excelentes reforços, né? Mas o profissional hoje tá em primeiro lugar, é um título que vale uma vaga na Copa do Brasil, então eles têm que focar ali e o que estamos aqui também, nós estamos contentes, os que desceram estão de parabéns, mostraram muita atitude, muita vontade, né? Isso mostrou aqui nos 60 minutos e conseguimos uma vitória aqui que dá um passo importante pra nossa classificação. Muito bem, tá aí o Luciano Sato. Pegar aqui o Daniel Miller, que fez o segundo lugar. O Daniel Miller, que o Iari, tio dele lá de Rio, está na audiência. E olha, vamos dar um abraço a do Iari, que o senhor tira ali, está na audiência aqui, rapaz. Ele está ouvindo, um abração pro meu tio que sempre me acompanhou, graças a Deus, tá do meu lado aí nas vitórias e na derrota também. Família inteira. Esse é o Daniel Miller, o Fiel, né, que pertence ao Corinthians, mas é nome do Daniel Miller, o Fiel, né, porque, sabe o que é? Que a gente já falei com isso. Esse é um jogo meio até complicado, né, rapaz, até pela responsabilidade maior que tinha com vocês. Sim, foi um jogo apertado, o campo não é bom, mas deu pra jogar bastante. E a garotada tá de parabéns à equipe, que tá todo mundo unido, todo mundo torcendo pra todo mundo. E se Deus quiser, a gente vai ser campeão. Agora amanhã, o Daniel Miller, você vai enfrentar o Marinho ou não? Já, já, quando eu tava no Jovemão, eu já ganhei contra eles. E se não me engano, acho que ganhei os dois jogos. E a parada boa, o Marinho amanhã vem por tudo ou nada, porque o Marinho já perdeu o primeiro marangaba e o empate da nossa elimina o Marinho amanhã. Sim, a gente vai entrar tranquilo, porque já o primeiro jogo foi a vitória, então o empate amanhã, pra gente, não é o maior resultado. Muito bem, vai lá, o Daniel Miller, vai lá. Aqui desse ano, o Marinho amanhã vai o levantamento para a primeira parte que vai tomar, no ano de 2013. Sem uma pise, da Narusca. Classificação, Boutinho Douglas, noventura de desvídeo de cabeça GOOOOOOOL Daniel Miller GOOOOOOOL Daniel Ruska